Música Essa é a primeira troca de showroom do ano aqui na Pico Labroto. Aproveita que é oportunidade única mesmo, né Marco? Isso mesmo. Parte da loja já está com coleção, com a segunda coleção em 2012, mas tem muita coisa ainda na coleção, na primeira coleção. Então corra pra cá, as fábricas bonificam a gente, a gente troca tecido dos produtos, sempre tem que renovar o showroom, então o que acontece? É troca de showroom, a fábrica bonifica e eu vendo pra você abaixo do custo. E além disso, especialmente nessa primeira quesina de abril, eu fiz uma promoção com a Germânia em cima dessa cadeira. Cadeira diferenciada, né? Camila, 5 anos de garantia contra defesa de fabricação, somente em couro sintético branco. O preço normal dela é quase 600 reais, está por 350 reais em 10 vezes sem juros. Não, para tudo, repete, vai, repete. Cadeira Camila, 5 anos de garantia contra defesa de fabricação, em couro sintético branco, 10 vezes de 35 reais. É menos do que uma pizza. É verdade, é barato demais, né? 10 vezes de 35, você tem uma cadeira com essa qualidade, essa elegância na sua casa. É, então não deixe a sua decoração sem terminar em pizza, não. Venha pra cá e aproveita que o preço é excelente. Isso mesmo. Telefone e endereço? 377-1400 da rua Augusto Stresser, 1501. Olha. Olha pra cá que eu estou esperando você. Vem com a gente.